Fala aí galera, aqui quem fala o Boi, trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 2 com Arcanthus e Airguns. E aí, de boas? De boas. Olha a missão que legal, pessoal. Submetida, então se eu matar esse cara que tentou bloquear meu exército, eu ganho um Carnossauro abençoado. Isso parece ser bem legal. Recisão de acordo comercial com o Império? What? É, o Império cancelou, não sei porquê. Comigo também. Perdeu acesso? É, ele perdeu acesso a Porto, talvez. É, a capital dele deve ter caído quebrada com acesso, ele não consegue comercializar porra nenhuma. Na real, o reino dele tá dividido agora, né? Tá todo quebrado ali. Foi cortado em três partes. Não sei mais qual é a capital dele, deixa eu ver se eu reconheço aqui. É, a capital Altdorf. É que foi destruída. Que era, né? Aqui. Mas teoricamente, né, teoricamente... Ah, Brunburgo agora é a capital dele. Brunburgo. É, mas teoricamente era pra ter um porto em... Ah, não. Aqui não tem porto em Eulhard. É, aqui ó. Ele vai pra Grunburgo, ele entra... Na real, nenhuma dessa região tem porto. Só o, obviamente, o Altdorf e o Marienburg. Tem lá embaixo, mas não tá conectado no Império. É, não tá conectado por causa que tem uma cidade anã aqui entre eles, né? É. É, então o Império... Mesmo se tivesse, não teria. Tem que esperar ele recolonizar. Nosso grande parceiro comercial aí, ó. Foi pro saco. Mas, por sorte, eu tô vendendo minhas buggan pra outra pessoa. Pelo jeito, não zoou tudo ali, mas... Não tá legal. É o seguinte. Cadê? Eu preciso assassinar o carinha ali pra ganhar... Não, calangão. Calango abençoado. Deixa eu ver. Banda ali tenta ferir. Mas... A gente aqui... Não... Tem o... O Karno... Que tá ali junto com o Mazamundi. Se eu tentasse, ele dava 54% de chance. Eu vou arriscar. Não. Tem o Karno... Tem o Karno... Que tá ali junto com o Mazamundi. Tio 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 Tio. Tio 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 Tio... Mas, né? Ah... Ó... ... Queria, né? Desde o Karno... algunas... Segura. Sim. Sim. O Krokar não foi atacado, infelizmente, então tem que ficar mais esperto deles. Kroksic, eu sou. Kroksic. 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 Câmaras Ancestrais Marcos de Itza Tem dois marcos de Itza, inclusive Liderança mais 20 contra todos os cavernos e todos os exércitos Liderança mais 10 para todos os exércitos Liderança mais 20 contra uma esfera E contra a causa de Norska Imaculado mais 5 para todos os personagens Tá porra! 1.900 só 5.000 Taxa de posição de baixo mais 5% para todos os exércitos E produção sem plantas medicinais Vish! É aqui o lugar Itza é o point Inclusive, o que é que está fazendo aqui em Itza? Por que eu quero calar os voadores? Não tinha feito essa parada ainda? Não, nem sabia que existia esse negócio Vou deletar aqui uns bagulho Foi! Nas cidades Tem um... no lado do bioma Tem um coisinha, ponto estratégico Tá vendo? Ah, ali ó, ponto estratégico Então, por exemplo, na cidade ao lado também tem um ponto estratégico Aqui lá eu tô ligado, já tem Dá uma olhada nas cidades que tem esse ponto estratégico Inclusive, outro lugar que tem também É esse Câmera das Visões aqui, ó Vou pingar pra você Câmera das Visões... Deve ter, né? Câmera das Visões... Câmera das Visões... Ah, já tem o bagulho É, é... Mas, caramba, Itza me surpreendeu Eu tenho, tipo, os melhores marcos que eu já vi Nossa, é 12 turnos pra concluir um, hein? Caraca! Deixa lá! Uma hora termina Au! O que que tem de especial nessa cidade aqui? Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Eu acho que Eu acho que O Império não vai sumir porque ele tem uma cidadezinha aqui na puta que pariu, né? Só que era bom conseguir uma aliança com os Elfos do Pau e mandar eles atacarem Eles têm um exército forte Sim Mas estão lá na terra deles, né? Vão ficar lá até o final, até morrer Eles ficam muito isolados, mas se você começa a mandar eles atacarem, eles começam a conquistar o mapa inteiro Ah, é? Uhum Só que a gente não tem aliança com eles Então Foda 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 na Garondi, já vimos, isso aí não vai fazer nada Que me morrer, que me morrer, que me morrer Ele vai atacar lá embaixo Foda-se Dominou? Acho que dá, hein, Void? Ah, dá não, ali, olha Ainda assim É um Skaven, sei lá, do que que é? É uma rebelião, sei lá do que Ah, ele vai pra um lugar com muita saída, né Void? É Ele só tá aí pra trollar, cara É, aquilo lá você acha que é esqueleto, não é esqueleto, é tudo troll Lá, lá vem, lá vem, lá vem Não vai, lá vem, lá vem Arregou, arregou Pode, depois daí foda-se, vai Só passar Mas acho que falta mais um turno pra terminar o segundo exército lá e eu acho que dá Manada do caos Manada, deve tá lá pros anãos essa porra Ou nos orcs Manada, tá andando invisível pelo mapa e fazendo uma zoeira Daqui a pouco ela aparece na sua capital e fala Olá, cheguei O quê? Ah, é De onde veio essa porra? O que é isso? É brasão de bretoniano? É? É Bem-vindo bretoniano Tu vai deixar ele aí? Ah, deixa ele aí, ó Tá felizão Eu vou é pegar aquele filho da puta Um dia Mas ele Ele vai Ele vai O que que ele vai fazer? Olha isso aqui, ó Uf Ah, ele vai ficar trolando lá essa porra Ele tá trolando o meu cara Deixa eu ver aqui Eu faço o quê? É, eu destruí a Guarda Insane ali, mas não tem muito mais o que fazer Tem esse aqui que dá ainda para todas as construções na província Por que não? E Emoção física aqui Ah, sim, né Eu queria fazer Pera aí, filho Pera aí Vamos cancelar esse negócio Ó, o segundo marco aqui de Itza Que é muito OP Lago Esmeralda Crescimento mais 10 para todas as províncias Mais 100 Produção de plantas medicinais E repulsão de baixo mais 5% para todos os exércitos É um marco da hora, né? Não, Itza Além, ó Itza tem dois marcos OP's E uma mina de ouro Lugarzinho bom Planície dos cães Ahn... Parabéns, Zarkandos Tô procurando essa planície dos cães, não acho Parabéns, aí É um... desgraça, né, cara Vai pegar essa porra aí É um exército de trolls Tem 7, na real Talvez a guarnição dá conta, hein? Hum... talvez Já cantou com Trololol? Aquas ruas Aquas ruas Pegar aqui o negócio 5k, boa Aqui, né? Catando tesouro Já que esse cara aqui é o cara das guarnições, das defesas E vamos lá McDonald's neles Eu acho que não vai chegar É, não vai chegar esse turno Nossa... O Big Mac vai ter que esperar aí um pouco mais Mas... O outro aqui, chega Tomático É uma cidade, isso? Que era Só que você veio Aê, bom agressor, beleza Vem ser garantida Esse negócio Faz aí mais negócio Tá? Krokar Me diz aí, cara Como é que tá? Peraí, peraí Um amiguinho lá de baixo Um turno ele vai completar Beleza Krokar Hum... Pfff É Tem que fazer não, vou fazer mais um slam Porque sim É grátis Vontade de atacar ali no meio Mas, né Vamos chegar aqui, ó Na pontinha Vai lá, venham Venham Um pouquinho mais pra lá Pra ver se eles vêm e perdem o movimento Venham Venham Vamos construir os negócinhos que faltam Pão na garonde? É, vamos pegar a capital E pior que o cara tá fazendo um serviço legal pro mundo, assim, né Olha só Eu sou pão no cu do caralho, eu vou lá, né Olha só Tá dominando as terras do caos Aí o que que eu vou fazer pra retribuir a bondade? Né, já dizia o ditado Nenhuma bondade vem de graça, né Acho que é mais ou menos isso Bora lá É, eu vou chamar meus aliados, né Vai ver se foda-se Eu já tô na guerra A guarda dele é pesada A guarda dele é pesada Ele tem terríveis cavaleiros gélidos É daorinha Ele tem um dragão negro Mas eu tenho quatro Então foda-se do dragão, cara Cristais negros Tem sombras Montantes É, isso aí é daora É, é daora isso aqui? De longe ele arregaça De perto ele arregaça mais E tem quatro guardas negras Tá daora Tá daora, pois Eu não lembro se ele é invisível Tá daora Vai ser easy Você viu, cadê a sombra? Rapidão Sombra do montante, ó, né Força de arma é 30C Mas é perfurante anti-infantaria Uhum E o dano de projétil é de 34 A flechinha normal é de 23 Aquela flechinha que fode a gente Perfurante É muito dano É dano puro esse bicho Mas ele é muito caro também pra manter Tropa de elite O que a gente manda em cima dele, Voz? Flechas Ele não tem escudo Hum Mas flechas não sobe no mundo, Voz Flechas 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 Aquele outro lá, o normalzinho É melhor contra elfo sem pau Porque é por causa do escudo É verdade O guarda-marinha, né? É, eu vejo que são deles, ó Tá, eu vou desligar o webcam aqui, galera Caso que na batalha fica mais imersivo sem o webcam Seguinte Vou te dar algumas unidades E o Tiriones Tá, deixa eu arrumar Esse aqui também é um grupo errado Esse aqui é o grupo 3 Tá, os meus guardas Os meus marinhas Eles vão invadir aqui, né? Eles vão ficar aqui Os meus fênixos baterem nos arqueiros normais dele Pra ver se eles param de atirar Uhum Você acha que eu espero, ou já que eu mando invadir? Já vai em... Sei lá Hum Tá, tá pronta aí? Bora Tua batalha O, 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 Tirion Relaxa, periquita aí Tem que... Bruxa da Morte Guarda Negra Quer que tudo lá é uma merda, véio Tá no meio Cira, 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 cira Cira, 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 ciro Não, 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 não Pega ali Onde que tem as unidades dele, Void? Tudo ali! Não sei Tava girando os cães no ar M 거죠 Ali, ah Eles vão acertar aí em cima. Esses aí do meio. Se você acertar eles, mata lá todo mundo. Pegue um náreo! Aham. Aqueles terríveis cavalheiros gélidos. Nossa, ali atrás o portão tá uma delícia pra atirar e os gélidos também. Na real, vamos dominar o portão aqui, Void. E eu vou subir com os arqueiros aqui. Nossa, Fenix tomou uns danos da hora aí, velho. É. Nossa, que super ruim. Tenta atirar ali. Parece muito papel esses padachinhos, cara. Sempre perde muito dano rápido. Não perde nada, não. Olha essa sanidade aqui, cara. O que aconteceu com ela? Tá subindo agora. É, fura as flechas. E 46, velho. Caralho, mano. Nunca subestime as flechas numa fuleira. Mano, cara. É, é, é tudo equivalente a rifle. Dá uma bafrada nesse montinho aí, Void. Tá tudo carregando. As bafuradas que eu soltei pegaram bosta nenhuma. Foram ríveis. Hum. Pegando essa guarda negra aqui. Pega aqui. Pega aqui. Uma guarda negra lá em cima. Do muro. É, não é uma boa ideia mandar os dragões. Eu vou ver se consigo mandar os meus soldados por lá, lá. O dragão é irresponsível. Nem criatura. Pulando essa guarda negra aí. Teoricamente era pros meus carinhas eles terem o... Debuffzinho lá. Eu já mandei o Sigurd subir e isso tomar posição lá. Mas muita coisa perdeu muito dano aqui. Uma delícia atacar a guarda negra. Eu tenho mais uma bafurada. Eu acho que eu vou lá matar naquelas... Hum... Não sei se eu vou lá naquelas setas dele. Se bem que já tá acabando a munição naquela merda. Eu também... Acho que nem vale a pena. Eu ia mandar lá também, mas sei lá. Vou tirar ali nos gélidos deles, vamos ver se vai dar. Pegou um friendly fire aqui e bonito, cara. Foi bom. Foi lindo. Só vaza, cara. Antes que você morra. E... Para de levar na buna. O gélidos, ele é antigrande? Deixa eu ver. Ele é só anti armadura. Eu vou lá então. Também. Tô ali, viu. Até pra parar os arqueiros que eles tão... Ferrando tudo. Manda a Fênix aí junto que ela dá um debuff, White. Se bem que ela tá zoada já, né? Tem uma que não tá tão zoada. Tudo ótimo. Melhor que só dois disso. Ó, as guarda-negras viram aí atrás, filha da mãe. Só levanta, vô. Manda os cavaleiros, os espadachinhos com eles. Os espadachinhos tão todos zoados, mas eu vou mandar no meio do pátio. Vou mandar os espadachinhos se reunir aqui. E depois avançar. E o Tyrion, que não quebrou essa porra ainda. O Tyrion tá lá fora ainda? Tá quase quebrando. Tá quase quebrando. Tem uma guarda-negra aqui que... Os caras não fogem, velho. Consegue? Tem alguma Fênix aí pra mandar pra cá? Mais fraquinha? Só pra incomodar esse guarda-negra em cima do muro. Ah não, ele saiu já. Não, ele tá aí ainda. Tem um dragão aqui meu que não aguentou os gélidos. Vou tentar vazar antes que ele morra. Vou ver se eu ajudo tu. Ficou atrás deles. Tirar os Fênix aqui que elas... Não tão querendo sair. É. Na flechada você tá arregaçando. Uhum. Agora os caras tão pegando o... O GL... Mata o GL que tá atrás do dragão aqui. Aham, tô indo atrás dele já. Olha, ele entrou em loucura. Aí, né? Ele vai continuar ainda atrás de si. Aí voa o lobo. As artilhas dele... A artilharia dele já tá acabando a munição, Void. Uhum. Então nem se preocupa. Uma guarda-negra dele que morreu. Tem vinte e nove e eu tenho quarenta. Eu vou vencer aqui. Aí ele fugiu. Aí ele já era. Já era na real. Só tem... Só tem a porcaria lá da... É, desistiram. Não foi tão difícil, né? Não, mas deu dano. Deu dano pra caramba. Mas assim, né? Todo mundo saiu vivo. Morreu alguma quantidade aí? O tiro acabou de entrar. Bora. Vamos começar aqui a treta. Cadê? Cadê a treta? Onde está o inimigo? Olha lá. Vamos lá, Tyrion. Cara, na boa. Eu vou tirar o cavalo do Tyrion. Porque nesse tipo de caso aí... Só atrapalha. Porque ele poderia ter subido o muro, né? Não sei. Acho que não pode subir escada. Pode sim, herói. Pode subir. Se você não tiver montaria. Não. Claro que pode. Não. Com os anões eu vivo subindo, cara. Na minha campanha. Sério? Aham. Anão não tem montaria mesmo, né? Vem que podia ter um anão com um girocopter de montaria teoricamente, né? Aham. Mas nem... Velho, eu fui lá no laboratório do jogo, né? Uhum. Eu testei todos os girocopters contra unidades sem armadura, com armadura e, velho, todos eles são uma bosta, cara. Uhum. Não tem... Cara, é muito ruim. Não pode aquela parada late game, cara. Eles voam. Tem um girocopter que é pra dar dano perfurante. Não dá dano. Literalmente. Manda atacar o cara que tem armadura e não toma dano. Ele voa. Aí tem um girocopter que é contra infantaria. Na boa, cara. Aquela parada é ridícula, velho. Não dá dano. Mas ele voa. Ele voa. Foda-se. Já mencionei que ele voa. Vamos ver aí. Os dragões, né? Fizeram uma limpa. Carroça? Eu nem lembrava que tinha carroça com esses velhos. Eu também não. Fiquei esperando abrir o portão. Abriu no final. Não. Yep. Dezessete mil. Dá uma pilhadinha, né? É, pilhada dá. E era vinte e sete mil se fosse pilhar tudo. Caralho. Mas eu já vou gastar uma grana pra consertar as paradas, né? Então, no final a grana é bem menor que eu vou ganhar. Essa cidade aqui eu acho que vai ser no automático. Yep. Ali. Se perder, por favor, seja uma carroça. Logo, não era fã das carroças? Ah, sou sim. Rau Kadra. Eu não lembro se esse lugar é da mesmo lugar do... Nagaronde, acho que é. E é. E é. E é diferente de mim. É... Olha mịch, gestures... Mano como, cara? É... Olha mịch... Não, não é... Mike positiva... Não é... 100, mano... Ela é clara... E éelse. Sim, todo sentido. Não, é sem... Número... Um, zero, zero. É, tá bem de mim. Tá, vamos lá. Continuar nossa Blitz. Esse cara andou pra caramba, velho. Nossa, velho. Esse terreno aqui, bosta, não andou nada a ele. Que louco. E o Teclis vai ter uma dificuldade aqui nessa cidade, eu acho. É, Void. Elfas Bruxos, é difícil? Ótimo, mas não tem... Não tem nada de armadura. E dá um dano do caramba. Mas de sanguinária, esquiva, loucura de cane, anti-infantaria. Bora lá, né? Mais uma treta aí. É, tem uma guarnição da hora. É, mas tem muito arqueiro aqui, né? Nossa... Nossa, guarda. No nosso lado. É... Aqueles guarda-negras, aqueles carraços, vão ficar olhando que porra é essa? Ah, mais uma batalha natalina. Parece um pouco de Halloween, sei lá. É, aquele mesmo tipo de cidade lá, com a torre caída. Bom que essa cidade é curtinha, né, Void? Os meus arqueiros, quando eu subi lá no muro, velho. GG. Você tem fé que eles vão subir? Porra, Void. Olha lá, ó. Tem fezes? Será que você tá achando que eu vou perder a esguia? Ué. Tem uns bichinhos ali que vão falar... Tá garoando? Vai, sobe aqui, fião. Nossa, e os arqueirinhos ali tão feios. Não, não. Sobe, sobe, sobe. Vem, Teclis. Sobe aí, essa porra de muro. Espada flamejante. Corrente de raios. Não posso jogar sobre a muralha. Ali atrás do portão tem uma galera. Ah, vamos ver se a gente chega no muro primeiro, né? Pelo menos. Eu tô fazendo a dança da chuva aqui, tentando desviar, porque essas porra aí, se for linha reta, já perde metade da vida. Antes de chegar. Perdeu quase metade da vida já. Vem, Teclis. Chega aí. Chegou legal ali no meio. Vai, Teclis. Usa uma magia aí. Chegou legal as baforadas, hein? Expulsão. Bola de fogo. Vou jogar o raio lá no meio, talvez faça um estrago. Mano, se o Teclis ficar vivo aqui, velho, vai dar dano pra caralho. Nossa, eu tenho um arqueiro que já tá todo fudido. Vê se ele pulou ali, ô criatura. Boa. Tem que limpar um portão. Limpar o portão não, a muralha. Limpor a muralha é GG. É, tá dando um belo estrago aqui. Eu vou jogar uma magia em cima também. Que prioridade. Pior que eu não consigo jogar magia em cima do coisa, isso que é foda. Normalmente não dá. Eu vou guardar pro Vortex, que o Vortex é mó roubado, velho. Esse Vortex que eu joguei. Vou jogar lá no meio, velho. Vai ser uma delícia. Só vem cá, Teclis. Chega aí, ó. Faz guarnição aqui. Nossa, que delícia soltar ali no meio. Teclis, velho. Que delícia essa baforada. Eu vi. Eu ia jogar o raio aí, na real. Mas essa baforada foi efetiva igual. Tá, agora tá cheio de guarda negra lá em cima. Eu não vou ficar brincando com esse muro aí. Mandei soltar, mas até o Teclis chegar lá, velho. Meu Deus, o Teclis desceu lá embaixo. Ah, é? Mas ele conseguiu subir? Thug Life. Ó, Thug Life, velho. Ó, os meus carinhas estão na loucura. É, não dá pra tirar eles de lá. Aí, conseguiu soltar o raio. Bem no meio lá. Arrrr. Não, cancelou o raio por algum motivo. Vai. É, se mandar mexer antes de sair. E... Um herói é esse? O raio foi nada efetivo. Pegou nas casas lá. Posso tentar acertar tudo no herói dele. Será que vale? Acho que vale, Void. E vamos. Uou! Vou tentar eliminar ele. Vamos lá. Olha lá, Rockbar. Mano, quatro charge agora. Mata, 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 mata. Ele vai fugir. Vai fugir. Ele desistiu já. Caralho. O herói foi pego aqui, cara. Olha lá, ele... Vai, vai, vamos desistir. Caramba! O herói dele desapareceu. Velho, o Tec estava quase morrendo, cara. Se não fosse isso aí, ele ia morrer. Vingança. Foi da hora isso, cara. Aquela praforada que você pegou no meio lá dos caras... Fez o estrago. Fez o estrago. Mano. Muito bom, dragão, cara. Dragão OP. Olha, a galerinha ali, os arquerios mataram pra caramba também. É. É, em geral, vários arquerios mataram vários, né? Se você for somar tudo que os arquerios mataram. Se bem que, né? Se eu tivesse um dragão pra cada um desses arqueiros... É, mas o preço do arqueiro do dragão... É, é verdade. Tá bom de grana aí, vai fazer mais exército de 19 dragão estelar? Mas caramba, dragão estelar também tem uma baforada fodida pra matar herói. É só pegar, ó. Se eu colocar 19... É, você deleta um herói instantaneamente. Apesar que sempre tem a chance dele começar a fazer a dança da chuva ali... Debrar tudo. Porra, 19, velho. Difícil. Então, mais uma cidadezinha pra mim. Minha coleção de... Ó, mais grana. Bora apelhar tudo, essa desgraça. Henry. Ah, lá, lá. Ele veio, meu, veio. Veio e trouxe a muvuca. Tá bom. Bora lá. Ele te atacou? É. Você venceu? Lógico, mas na mão de sozinho ganha disso aí. Será que ele vence sozinho? Vontade de botar ele lá sozinho e soltar as magias e ver que ia um terça. Vontade de botar ele lá sozinho e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias. Vontade de botar ele lá sozinho e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias e soltar as magias. Vontade de botar ele lá sozinho e soltar as magias 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 e É. Inclusive, cadê? Ele tá com uma vida bosta de Chukurai. Pronto. Se bem que ele, né? Energia. Eu acho que vou ter que virar mais pro lado. É, eu também. Vai ser uma batalha difícil, eu acho, hein? Ó, a praguinha sendo soltada lá. Da hora da vida. Não perdeu muita vida. Bom, já que ele não vem... Não, ele vai vir sim, Void. Calma aí. Ele vem, cara. Mas a Mundi vai matar todo mundo. Ó lá, tá vindo. Ficou com medo. Ó, tem até o Herotitan ali no meio da Muguka, velho. Tem, é? Tem. Eu vou focar com os meus bichos nele. Ó, soltou um aduque ali. Corre, Bazamundi. Corre. Ah, não fez muita coisa. Eu vou focar com os meus bichos nele, então. Porque ele vai destruir as infantarias, cara. Mas isso aí não é perfurante? Acho que não faz nada nele. Nem a Tigrange. Deixa eu ver. Não, esse aqui é perfurante sim, Void. Ah tá, é o artilheiro. Que termineu. O que é aquilo ali? São os Chabits. Chabit é bom. Ó o herói dele lá, principal. Aham, vindo aí. Vim aqui. Ação... Vim aqui, voidão. Vim aqui. Vim aqui. Tenta segurar eles ali no chão. Segurar o herói inimigo. No chão, será que dá? Tenta segurar eles ali no chão. Tenta segurar eles ali no chão. consumindo todo mundo. É, eu vou tentar reviver esses caras aí com a coisa aqui, mas... Nossa, eles tão levando bombardeio, esse tambal tá fudido. É, tão focando hard nesse bicho aí. Vou lá pra cima. Pra trás. Vamos lá pra frente. Pô, tu viu essas cobras aí atrás de ti? Viu? Mandei uns bichinhos lá bater neles. Mas a Mood não tá perdendo vida, então tá tudo certo ali. Eu vou esperar acumular um pouco mais aqui e vou mandar os bichinhos jogar bomba em cima. Se bem que já dá pra fazer isso. Aqui, ó. Tenta fazer uma devastação ali, espero que não defenda o fire. É, eu também espero que não defenda o fire ali. É, não deu fire nenhum, não acertou nada. Manda a Lise ficar voando. Eu tô focando o cara da artilharia no grandão dele lá. Cadê o carinha machucado? O chave que eles tão perdendo. Quem tá mais machucado? Você. Vai lá, fião. Vai lá curar. Um dia cê chega lá pra curar. Voil de prajudar. Está exatamente porque eu vou buscar o carinha machucado. Deixo do carinha machucado? Acertizo. O carinha machucado, eles até er�em. Cheirem de saqueco. Você não me vai, cara! Acertou. Escríbete ke св Brent. Tem marcação da Lise, você? Esses aqui estão lutando contra os bichos, tá dando certo. E o titã tá quase morrendo aqui. Aquela arma de perfurante dá muito dano nele. Tem dois titãs, tem outro aqui na esquerda, eu acho. Eu não vi o outro. Ah, esse eu não tinha visto. Tá nisso, peraí. Tá parado aqui. Tá parado aqui. Eu vou poder apagar os bichos. É, eu tô conseguindo atrapalhar os bichos deles. É, eu tô conseguindo atrapalhar os bichos deles com os caras. Então tem um câncer lá, eu acho que vai fazer isso. Quer saber onde é que tá o herói dos caras. Toda hora eu olho, ele só pega a carruagemzinha e vai pra Narnie. Ainda não. Tá parado aqui. Putz, ele vai quebrar um carinha aqui. Qual é o carinha que vai quebrar? Esse aqui, né? Deixa eu vir curar esse outro aqui, maluco. Mas é bom a gente não perder o vidro até agora. Esse é o bom. Não, não. Não, não. Ou mais ou menos. Que tal, mata esse titan aqui? Esse titan que eu tava focando no porfuran, já tá quase morrendo. Eu vou focar no outro. Pra que se virar o... Pudé, mata de uma vez, que mesmo moindo, ainda mata. Não, ele tá... Quase morto. Mais um tiro e... Ai, morreu. Agora o outro? Cadê o outro, velho? Tá aqui. É, o... É muito útil esse caminho da revivicação, né? Além dele ter que ir até a unidade que ele tem que reviver, ele entra em rage... E revive muita coisa. Aí é bom, hein? Ai, ai. Deixa eu ver ali. Tá, matou. O herói deles aí da carruagem, não consigo pegar nem a pau. Porra, dragão. Vira aí, dragão. Vira. Tá com o bicho grandão, dragão. Dragão não. Você foca esse bicho aí. É, desistiu. Ah, deu. Foi uma batalha legal. Tretosa. Uma é bagunçada que a outra. Inde essa guerra. Você não foi tão bagunçada ainda. Que louca. É. É... Uma atoria pírica. Quer dizer que pra fazer um ataque agora eu terei que lutar pra não perder aquele carinha ali que quase foi esfacilado. É, mas dá pra reviver ele numa coisa. Deixa essas duas unidades perto do carinha que revive. Revive não, revive. Acho que ele já perdeu os carinhas, não vai reviver eles. Ah, mais cura. Vamos ver, né? Vamos testar. Hum. É, dessa vez os guardas do tempo até que mataram bastante. Será que eles não são anti-infantaria, eles são anti-grande, porque é labarda? Mas é funfa, funfa com tudo. Passa na frente e leva a porrada. Terra, de onde se matar eu tenho gostoso? Verdura. 3.200 pela batalha. Por um pouco de baixas. Vamos lá, vamos repartir. Ele atacou no caso, né? Isso. Olha, Libras. Cadê a outra? Eu sabia, eu sabia. O que é o diabo? Canalizando. O que é o diabo? O que é o diabo? Ninguém liga pra esse cara. Existe isso? É, agora existe. Tá, ninguém liga pra esse cara aqui também. Ninguém liga pra esses caras geral. Só para quando chegar na manada do caos. Nem mucilão? Nem mucilão na vida. Ele tá... Também fraquinho. Ah não, você não vai ficar brincando. Ah, nesse último... Quer dizer, pra parar nesse último. Porque os caras que estão lá perto da minha base. Tá de boa. Eu queria ver o que eles vão fazer. Ó. Base da Mundi ganhou cruzado. Deus Vult. Voltou muito longe da capital várias vezes. Alcanço de movimento de campanha mais de 10%. Caramba. É um... 5% de desgaste. É bom. Coscada revelada. Prontidão. Cret guard, sacerdote calango. Calanga mais o seu sacerdotismo. Arrubar a tecnologia ali embaixo. Coscados. E ok. Mãos da Mundi, você ganhou passe livre ou não pra atacar? Antes disso, vamos ver se ele upa aqui o negócio. Tem a rede. Fiz um... Fiz um... É só aí, né? No relâmpago. 19 de 20. Ele perdeu alguma coisa. Aqui eu não vi. Ah não, perdeu não. É que o amigo dele tá aqui do lado. Então eu entro ali com o treinamento. Vamos lá. Simplesmente entrar e tomar. Isso, beleza. Reparos. Reparos. Não preciso disso. Ahn... Reparos. Aqui. Pode tudo. Inclusive, tinha o que aqui? Sal. Hum... Pediu bem de sal. Só que... Não. República ou sal? Sal. Não. República. Só a fim de ficar lutando com revoltas eternas. Segura as pontas. Marthex. Lá de baixo. Tem. Seguinte, pessoal. Vai ter mais uma treta aqui. Vai ser nós e escondra. 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 Puts, automático. Só que a Ia é batalha grande. A Ia gosta de matar bicho grande. Mesmo com essa barrinha aí, eu tenho quase certeza que ele iria perder coisa. Vamos lá, vamos matar os caras. Vamos matar eles? É, com certeza vai perder alguma coisa aí. Certeza. Vai falar, ah, tá tudo certinho. Beleza. Mas toma uma perda aí, sei lá. Hum, não sei. É só um bichinho, Void. É um bichinho antigo ali. Você tem que desapegar. Desapega. E adora matar um bicho grande, véi. Impressionante. Isso daí é uma coisa que vem já... Tô toda hora antigo. Até no Realme 2 lá, você faz elefante e uma batalha automática e você perde ele. Certeza. Aí. Outra vez você fica com os atiradores, dessa vez você fica com os de elite aqui, ó. Esse aqui vai ser legal sentir o ruxo até eles, o quanto antes. Presente aí, ruxante. Beleza. Beleza. Pronto. Pronto. Tô nasci pronto. Estão parados, é isso? Sim Aí sim, cara Vou atirar neles ali, eu sou artilheiro Eu vou recuar, então Tento fazer isso Não sei se eles começam a vir para cima, pelo menos É, mas aqui é um bom lugar para enfrentar eles Bem fechadinho Eu vou deixar as minhas Mostra aqui, se eles irem para cima Eles já vão estar aí, na fronteira Mas fica atirando se tu venha Ele vai vir para cima, creio Se não vier, só fica aí Você quer atirar no rápido, inclusive, até eles virem Só Vou usar os alvos aqui para eles Se eles não quiserem vir, tamo aí, cara Ficando Ah, é, vamos vir agora Eu vou mandar primeiro os tancão Para eles irem para cima Não, não vai ainda, Void Manda os tanques primeiro, tá? Acho que eles vão focar nos tanques E depois que eles já focaram nos tanques E mandam os... Pode não, pode não Pega o don't neles Porra, Void, estratégia Estratégia Pega o don't neles Cadê o líder deles? Tá lá, né? Vou mandar meus Velociraptors lá Velociraptors não E agora eu vou buffar galera E agora eu vou buffar a defesa de todo mundo também Pronto, ataque e defesas buffados E agora eu vou buffar a defesa de todo mundo também Pronto, ataque e defesas buffados Mano, esses bichos são muito roubados, Void Então não Tá tudo balanceado, não sei o que você tá falando Ah, soltei a bomba no meio de nada Então não tem um bicho lá que voa? Ah, já soltou, né? É Tudo errado Não O herói dele, vem cá Foca no herói Não dá nem pra ver o herói dele nessa zoeira toda aí Ah, Lilo mesmo Olha o teu carinha lá Tá ligado, né? Eu tava vendo a cinemática Eu também Eu vi a cinemática De duzentos leds com o teu carinha Ah lá E o primeiro eu assinto A gente foi pausa o Chapt aqui Foram invocados Deixa eu ver se eu consigo ir lá Oh, criatura, vai Nossa, um empacou com o outro e nenhum dos dois não dava Que isso é um empacou com o outro e nenhum dos dois não dava Até a sua, né? Vai, mata de chateiras Ai, mata de chateiras Vou procurar ele O herói dele nem perdeu vida. Pensa a mão daí. Não dá nem pra ver, cara. E vamos danar ele ali de dano. Agora a gente precisa bater por aqui. Cadê o herói dele que eu não consigo nem encontrar aqui? É um lugar por aí. Desistente. Ele não está sendo acertado na cara também. O dinossauro ia dar um charge lá e os buchos sumiram. Acabou. Foi das horas. O que estava escrito? Esbagaçado e incontestável. É extremamente visível como o carinha antigo mata pra caramba. Sim. Porque tipo, mano, duas metralhadoras em cima de um bicho que já mata pra caralho. E tem uns calanguinhos que taca lança também. É, é meio... Velho, se tu fizer um exército só com esse bicho aí, cara, é melhor que esse ainda. É, mas esse aí é mais barato. Não, faz um exército com... Sei lá, 16 esse bicho e... Sei lá, 4... 4 carnaçalos só pra focar os grandão dele. GG. Se eu tiver dinheiro eu faço isso aí. Quanto que custa o antigo pra uma invasão? 600 e pouco. Eu presto no meu dragão Void. É, não vai rolar não. Eu tenho zero a grana. Você tem quantos exércitos? 3K. 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 Depois que você conquistar esse exército você vai ter grana pra isso, eu acho. Fica menos 3K, na verdade. COMO NÚSIA DE ALLER O gloriousせて e a esperança Temido, eu acho melhor que tenha grana pra você. That's is malware. Não continua. Sim, pancreenda. A realm's sequel. São 2X2. E... Upgradar. Hummm. Podemos... Um quanto a um diaいる. Tive mais uma persuade uma ótima Yuna será soajeta por cima da área. É só fazer os upgrades, e pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, mais um vídeo amanhã, e nos vemos na próxima. Falou! Louz! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON